Chorei, chorei, chorei Passei na sua rua outra vez A gente não se veja faz um mês Parei o carro e liguei o som E ouvi de novo a nossa canção Parou um outro carro em minha frente E alguém abriu a porta lentamente No seu portão tocou o interfone E falando de amor chamou o seu nome E eu que pensei que ainda teria uma chance Que a gente pudesse acertar nosso lance Vi os meus sonhos jogados no chão Não imaginei em um dia assistir essa cena Você ali vivendo o amor de cinema Foi um tapa na cara Chorei de emoção Chorei, chorei, chorei Ali no banco do carro Vendo a mulher que eu me amarro Vivendo outra paixão Chorei, chorei, chorei Chorei de raiva e ciúme O meu lugar ele assumi Dentro do seu coração E eu que pensei que ainda teria uma chance Que a gente pudesse acertar nosso lance Vi os meus sonhos jogados no chão Oh não Não imaginei em um dia assistir essa cena Você ali vivendo o amor de cinema Foi um tapa na cara Chorei de emoção Chorei, chorei, chorei Ali no banco do carro Vendo a mulher que eu me amarro Vivendo outra paixão Chorei, 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 chorei Chorei de raiva e ciúme O meu lugar ele assumi Dentro do seu coração Chorei, chorei, chorei Ali no banco do carro Chorei Vendo a mulher que eu me amarro Vivendo outra paixão Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei de raiva e ciúme O meu lugar ele assumi Dentro do seu coração Dentro do seu coração Chorei Dentro do seu coração